G2A G2A G1A G2B G1B Eu tenho que ver você mais uma vez Eu tenho que ver você mais uma vez Então eu vou precisar de tudo o que eu posso receber A carta de crédito? Sim, eu tenho A primeira vez também Jim, eu não esperava ver você aqui Não, Katery está trabalhando E Alex está em mimar Então ele precisa de um guardeiro Quando ele discutir os contratos Ou será que isso se esquece? Jim, eu não estou aqui para fazer ele signar Apenas mostrar ele Eu nunca faria isso Sim, tudo bem Sim, tudo bem Fãs companhia Vamos conversar Não se veja tão preocupada Isso é bom O que? 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 O que vocês comentam? O que? O que, analogues? Pois... O queuyu escolhe O que? O que você quer fazer? É isso, Alex, dê-la, discussa-la com a família e com um olho para o longo prazo. Eu vou deixar você para isso. Você é uma estrela no início, Alex. Só se assegure-se que é a estrela que você quer ser. Caio, o Case Stadium é relativamente novo, mas já tem planos para ampliação. Meu Deus! A ideia é conseguir uma lotação de 30 mil lugares. Está aí a escalação do Hall City. E eles vêm a campo com dois volantes, três meias mais avançados. É um 4-5-1 ofensivo. Bernard! Pegou o goleiro sensacional! A bola saiu pela linha de fundo, tiro de canto. Bola com o Hunter. Não está valendo mais nada. Tinha impedimento no lance. Monteiro. Tábano. E a marcação acaba cedendo o lateral. Segura o som. Dividida e a bola está solta. Esse é o cara. Corre o campo todo. Distribui bem o jogo. Armas jogadas. É fantástico. Ele está em ótima fase e está marcando gol de tudo quanto é jeito. Acho que vai dar trabalho para a defesa adversária na partida de hoje. Bola roubada na área. É falta. O pessoal pegando pesado nos primeiros minutos. Desarme feito. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Foi para o gol. O chute não passa pela zaga. O time roda a bola no ataque. Está em busca de espaço. Bateu direto. E está lá. Gol. Gol do Alex Hunter. Segura o som. Vai pintar ataque perigoso. Olha só. Rodar a bola assim não vai adiantar nada, hein? Pegou o goleiro com tranquilidade. Esse é o Hunter. Saiu a conclusão. Milagre do goleiro. Que linda defesa. Bola saiu. Escanteio. Está marcado. Bola para o gol. Carimbou o travessão. Está sem marcação e ele vai avançando. Os companheiros vão chegando. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Quem? Mandou de cabeça e é gol. Gol. Não era para ser um jogo equilibrado, Caio Ribeiro? Era sim, mas não é o que a gente está vendo em campo, Tiagão. Praticamente só um time ataca. E esse gol era uma questão de tempo. Segura o som. E ele se manda para o ataque com a bola. Cain. E está na rede. Gol. Gol. Ele está passando por cima da defesa. Já marcou duas vezes. Tudo dá certo para o time. O adversário está até desanimando. Chegou firme a defesa. Recebeu e já passou de volta. Hunter. Inicia uma arrancada. Vai para o gol. Uma ponte monumental do goleiro para defender. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Perdeu a posse de bola. Alex Hunter. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Olha a chance. E o gol. Alex Hunter. Ele combinou tudo com o travessão. Estava tudo armado, Caio. Se for intencional, eu não sei, Tiagão. Mas ele tirou completamente do alcance do goleiro. Aqui você vê todos os detalhes do gol. Por todos os ângulos. Será que é replay? Não é não. É o time dando a saída de novo. Fernandes. Tentou abrir o jogo. Alex Hunter. Passe de craque, hein? O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Foi para o gol. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. E a defesa acabou com a festa. Britton. É muito passe e nenhuma objetividade. Alex Hunter. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Arriscou. Se caprichar é gol. E a bola está no gol. Um, dois, três. Gols de Alex Hunter. Hat-trick, Caio. Que partida do Hunter. Essa é para colocar no DVD. Vai pintando uma goleada histórica por aqui. Dayer. Dayer. Ganhou a dividida. Livermore. Alex Hunter arranca com a bola. Bateu. Pinta dentro da caixinha. Gol! Alex Hunter. Ele pegou a bola e disse, chá comigo, Caio. Passou pela marcação e marcou. Esse tipo de jogada individual desmonta qualquer sistema de marcação, Thiago. E ele não teve medo de tentar. Golaço. O time deu a saída no meio de campo. Mais uma vez. Alex Hunter. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Tomou a bola no campo de defesa. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. Livermore. Bernat. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. O goleiro indicou que haverá um mínimo de três minutos. Tentativa do gol. Gol! 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 E foi do Alex Hunter. O goleiro até saltou para tentar fazer a defesa, mas não tinha como. O chute foi muito forte. No ângulo esquerdo. Golaço. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. Vamos ficar de olho nesse ataque. Final do primeiro tempo. Até agora o resultado vai derrubando todas as primeiras. E eles vêm a campo com dois volantes. Começa o segundo tempo de um jogo que cai entre nós. Está definido, né? O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Kane. Perdeu a poste de bola. Pode chutar daí. Tem que fazer. Bander ao vento. Gente jovem reunida. Gol anulado. Coração despedaçado. Ele já estava comemorando, Caio. Quanta poesia, hein, Thiagão. Tudo isso por um gol anulado? Imagina quando sair o gol. Um fenômeno. Será que o gol foi bem anulado ou não, hein? Vamos descobrir no replay. Parece que o assistente acertou sim, Thiago. Ainda bem. Se não, a polêmica ia ser grande. Britton. Os dois times são muito parecidos, mas um está muito melhor do que o outro hoje. A impressão que dá é que eles estão acuados, respeitando demais o adversário. Uma tabelinha das antigas. Ele apareceu no lugar certo na hora exata. Veio o chute. E o gol! Alex Hunter! Ninguém chegou junto. Ele passou por todo mundo e marcou um golaço. Que linda jogada individual, Thiago. É um jogador que sai da mesmice. Tem mudança no time. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? E o time visitante vai mexer já já, assim que a bola parar. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Alex Hunter, com a motivação de... Mandou para o gol. E está lá! Gol! Gol do Alex Hunter! Gol! E soltou uma bomba da entrada da área. O goleiro nem viu a cor da bola. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. Corr. Perdeu a bola nessa dividida. Chance perigosa. Defendeu. E guardou! Gol! Difícil dizer o que foi mais bonito nesse lance, Thiagão. A troca de passes ou a assistência antes da finalização? Um tiro a queima-roupa aqui no videogame. Não dá para errar, Caio. Não dava para perder, Thiagão. E ele também se movimentou muito bem antes da bola chegar. Caio Ribeiro, eu não entendi essa substituição. Explica para mim. A única explicação é que ele sentiu alguma coisa física. Era um dos melhores homens em campo. Tudo dá certo para o time. O adversário está até desanimando. Monteiro. Ele se esticou todo para cortar o passe. Bola com o Bernardo. 15 minutos jogados. Faltam 30. Snodgrass. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Bateu direto. Não tinha espaço chute bloqueado. O árbitro autoriza. Deve vir bola para a área. Arriscou para o gol. Pegou o goleiro. Sensacional. Olha a chance. Defendeu. E adivinha? Escanteio. Alexante. Felipe Bernardo. Chega na dividida. A defesa está desarrumada. O contra-ataque promete. Corte feito. Bola com o Hunter. Bola com o Hunter. Livermore. Esse tipo de troca de passe só pode ser... Direto para o gol. Temos mais um escanteio a ser cobrado. Legal. Está aí o número de escanteios para cada lado. A bola vai para fora. A bola vai para fora. É lateral. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Foi para o gol. E o gol. Alex Hunter. O técnico até se sentou de novo. O time dele simplesmente não entrou em campo hoje. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Bando direto. E é gol. Ele entrou durante o jogo e não desperdiçou a chance que teve. O técnico acertou. Segundo gol dele no jogo. Está passando o crator na defesa. E a vantagem só vai aumentando por aqui. Vem substituição no time visitante daqui a pouquinho. Perdeu a posse de bola. Mandou para fora para afastar o perigo. Monteiro. Alex Hunter ficou para trás. Ele perdeu no primeiro lance, mas não desistiu e recuperou a bola. Vamos ficar de olho nesse ataque. Deitativa do gol. Na trave. Gol. Gol. Vamos ver por outro ângulo. Eu achei que fosse para fora, Caio. Eu também, Thiago. Fico imaginando se ele bateu com consciência. Ou se foi de forma meio torta e acabou funcionando. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. Alex Hunter. Veio o chute. Gol. Gol. E foi do Alex Hunter. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. O jogo está chegando ao final. Faltam só 10 minutos. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Perderam a posse de bola. Bola com o Hunter. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Não dá para perder essa chance. Vai aparecer. E é gol. Gol. Oh, meu Deus. Quem será o melhor em campo? Quem será? Uma dica. Ele já guardou três hoje. É, é, Tric. Terceiro dele no jogo de hoje. E se continuar com esse espaço para jogar, pode vir mais aí, Tiagão. Será que é replay? Não é, não. É o time dando a saída de novo. Ganha a dividida. Apareceu. Bateu. E está dentro da caixinha. Gol. Alex Hunter. Caio Ribeiro, seria esse o último gol do jogo? Eu acredito que sim. Porque o jogo já está no final, Tiago. Senão eles até aumentariam essa vantagem. O time deu a saída no meio de campo. Mais uma vez. Fernandes. Perdeu a posse de bola. Olha o Alex Hunter avançando com a bola. Arriscou. E está lá. Gol. Gol do Alex Hunter. E olha, parece que com ele é sempre assim. Mais jeito do que força. Esse tipo de finalização é característica dele mesmo, Tiagão. Ele costuma colocar a bola aonde quer. Parece que só tem um time jogando hoje, hein? Que o lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Dividida e a bola ficou livrinha ali. O juizão está dando mais quatro minutos. Tentou arriscar, acertou o zagueiro. Escanteio. Sempre uma boa chance. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Pode ser um ataque bom. Vamos ficar de olho. Arriscou para o gol. Aparece muito bem o goleiro. É mais um escanteio. Corp. Fim de papo por aqui. Que humilhação, hein? Caio, você esperava essa vitória tão fácil? Não, não esperava não. Não, não esperava não. Não, não esperava não. Agora, eu estou apenas focada em melhorar a minha game cada semana. Boa atitude, Hunter. Tira a sua mente e você vai muito bem. É isso tudo que eu quero. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto